Essa raça de cachorro, conhecida como pug, tem origem na China, embora ele atualmente seja um cachorro popular em muitos países. Apesar do seu porte pequeno, ele é considerado moloso, ou seja, possui uma constituição muscular, cabeça grande, focinho curto e uma mandíbula poderosa. Mas você sabia que ele precisa de cuidados específicos? Nós já vamos explicá-los nesse vídeo do Perito Animal. O pug é um cachorro braquicefálico, e devido a essa anatomia, ele tem uma predisposição a sofrer vários problemas respiratórios que têm um impacto negativo na saúde. Aquele famoso ronco desse tipo de cachorro deve-se justamente a essa síndrome do cão braquicefálico. E tudo isso é causado pela eugenia, a seleção artificial para a criação de raças de cachorros que levam a uma padronização e então esse crescente exagero dos atributos das raças. A dieta de um cachorro deve ser sempre adaptada à idade, peso e nível de atividade física. Nós podemos apostar em rações balanceadas, comerciais ou dietas caseiras. Em ambos os casos, será essencial apostar em produtos de qualidade e nas doses corretas. É fundamental consultar um veterinário e ele ajudará a encontrar a dose correta para o pug e os ingredientes a serem utilizados para evitar deficiências nutricionais. Nós também precisamos deixar bem claro que o pug não pode ser alimentado exageradamente, já que ele gosta muito de comer, isso pode gerar um excesso de peso que pode agravar ainda mais a condição de cão braquicefálico. Idealmente, ele precisa de caminhadas curtas e frequentes, mais ou menos entre 3 e 4 por dia. Então, uma boa maneira de canalizar essa energia será oferecer brincadeiras. Escolha sempre brinquedos adaptados ao tamanho dele e à condição. Mas, devido ao focinho curto, é possível que ele tenha dificuldades respiratórias. Então, se você observar em algum momento que ele apresenta sintomas que indiquem sinais de cansaço e que ele não consiga respirar bem, esse exercício precisa ser interrompido. Também é muito importante ter cuidado com o calor intenso. E antes de seguir a explicação, não se esqueça de já se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos, hein? O Pug tem uma pelagem curta e lisa que facilita muito a manutenção dos cuidados, permitindo que ele fique sempre radiante. Mas nós não devemos confundir a manutenção com o fato de não ter que realizar nenhum cuidado. Essa pelagem precisa ser escovada regularmente, de preferência com uma escovinha de borracha, passando suavemente e finalizando com uma escova de cerdas duras. Nas épocas de troca de pelo, ele solta mais pelos e aí será importante aumentar essa frequência de escovação. Esse hábito não apenas mantém os pelos saudáveis, mas também ajuda a detectar parasitas e faz com que eles se acostumem com a manipulação. Nós recomendamos que ele tome banho somente quando isso é realmente necessário e usando produtos específicos e adequados para a higiene de um cachorro. Mas é claro que também é importante quando ele ficar muito sujo e estiver cheirando mal. Mais importante do que o banho é a secagem depois disso, já que o pug não tolera mudanças de temperatura. Então, depois do banho com água morna, nós precisamos secá-lo com muito cuidado para evitar que ele se resfrie. Também é importante dar importância às dobras da pele, do rosto e do corpo. Elas retém a umidade com mais facilidade, então precisam de uma secagem mais profunda que impeça o aparecimento de fungos e a proliferação de bactérias. Essas dobras também podem acumular mais sujeira e por isso nós precisamos verificá-las e limpá-las sempre que necessário, secando bem no final. Outras partes do corpo que também precisam de uma higiene regular são as orelhas que nós limparemos com o produto óptico e gase, os dentes que precisam ser lavados com uma escova e pasta de dente específica para cachorros e a higiene da secreção ocular. Além disso, nós também precisamos cortar as unhas dele de vez em quando, quando ele não as estiver desgastando naturalmente. A expectativa de vida de um Pug é entre 13 e 15 anos, embora para alcançar essa longevidade e desfrutar de uma boa qualidade de vida, obviamente sejam necessários ótimos cuidados veterinários. Não estamos falando apenas sobre seguir o programa de vacinação ou a desparastração regular, mas também para detectar qualquer distúrbio que possa aparecer precocemente. Então, visite o especialista a cada 6 ou 12 meses, principalmente no caso de cachorros filhotes ou idosos. E por ter esse focinho curto, o Pug tem uma certa predisposição a sofrer alterações no sistema respiratório. Ele também é propenso a alergias e doenças de pele, como dermatites. As visitas periódicas ao veterinário são muito importantes para lidar com essa predisposição e agir o quanto antes sob qualquer suspeita de alteração. E além de fornecer uma caminha macia, bons cuidados e caminhadas diárias, é muito importante reservar um tempo para o nosso melhor amigo todos os dias simplesmente para dar-lhe carinho e fazê-lo se sentir feliz. Os cachorros são animais gregários, especialmente sociáveis e afetuosos. Por isso, nós precisamos garantir que eles recebam a atenção que merecem. Além disso, nós também não podemos nos esquecer que eles também adoram interagir com outros da sua espécie. Então, embora outros cachorros sejam maiores, nós não devemos impedi-los de se relacionar desde que sejam socializados adequadamente. E aí, deu para entender como cuidar de um pug? Você conhece algum? Conta para a gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de assinar o canal do Perito Animal. Até o próximo vídeo, peritos! E aí, até o próximo vídeo,